E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Já vou começar o vídeo de hoje falando que qualquer blusa dessa que está na minha mão por apenas R$26,00, tá? Isso mesmo, blusas de altíssima qualidade. Olha só, vou começar mostrando essa, o caimento dela, muito legal. Esse tecido aqui, super diferenciado, você consegue vender aí, lucrar mais de 100%. Pode vender uma peça dessa aqui, comprar de R$26,00 e vender de R$79,90, de R$90,00. Tem gente que vende por muito mais. Olha a gola dela, detalhe aqui, em botão, super diferenciado, tá? O acabamento do bolso, impecável demais. E aqui a loja envia para todo o Brasil. Essa R$26,00 e não para por aí não, tá? Tem outra opção também de R$26,00. Olha esse detalhe, vou mostrar um por uma com calma para vocês, tá? Não tem transparência esse modelo. Mais uma outra opção e tudo isso aqui tem variedade de cores também, tá? Vários tamanhos também, a loja envia para todo o Brasil. Esse detalhe aqui, ó, já está na manguinha. Vamos mostrar de pertinho o detalhe da manga, tá? E aqui você pode escolher o modelo que você quiser. Vou pegar outra opção de R$26,00. Olha só esse modelo, tá, gente? Modelo com pérola aqui na parte da frente, para dar um charme a mais. E fora essas que eu estou mostrando, aqui tem muito mais para vocês, tá? Vou mostrar apenas uma pequena parte, mas a loja é muito grande. Toda semana chega novidade também. Olha esse modelo de R$26,00. Gente, para tudo, tá? Modelo lindo demais aqui na parte da frente. Olha só o charme do gripe. Vem pegando aqui na golinha, estilo uma gola V. Vem aqui o meio. Lastec na parte de baixo. Vai até a parte de trás também. E a manguinha super diferenciada. E aqui você pode fazer um lacinho também. Saindo por apenas quanto? R$26,00. Mais opções que eu tenho. Olha só esse modelo. E o legal é que atende o público moda evangélica também, tá? Detalhe com strass aqui na parte da frente. Vem pegando assim, ó, na golinha. Esse aqui é o tamanho P. Lembrando que a modelagem é padrão. Tem tamanho maior também aqui na loja. Mais uma opção com bordado. Olha só esse estilo também no tamanho P. A manguinha toda trabalhada em preguinhas também, tá, pessoal? E aqui tem muito mais opções de R$26,00. Olha só esse tecido. São tecidos que estão super em alta. Estão vendendo bastante. Então tira print e envia no WhatsApp da loja que vocês vão vender muito, tá? Esse aqui também é todo trabalhado no gripe. Com botão super diferenciado. Olha, um botão de florzinha. Vem aqui o gripe na parte da frente. Detalhe da costura também. E o acabamento que é simplesmente impecável. Outra opção que eu tenho é esse aqui, ó. Ele também é todo bordado, tá? No tecido, botão verdadeiro. Você pode abrir e usar da forma que você quiser. Agora vocês sabem que junho está chegando. Vai ter muita festa junina pra vocês, tá? E nós temos o que aqui na Lani Moda, gente? Olha, a blusa no xadrez, a camisa manga longa, que é sucesso em vendas, tá? Essa aqui ela vende bastante. Já vende sozinha. Então tira print e chama as meninas no WhatsApp, que aqui tem uma equipe toda preparada pra atender todos vocês o mais rápido possível. A loja envia pra todo o Brasil por transportadora, correio, excursão, aéreo. Do jeitinho que você quiser, tá? E fora essa, tem muito mais. É só chamar aí no catálogo. E aí vou pegar mais opções. De R$32,00 eu tenho esse aqui. Combina com o tênis, combina com a bota. Você pode fazer a composição do jeito que você quiser. É um macaquinho de R$32,00, tá? Lindo. Aqui, ó. Regulável a alça também. Não tem transparência. Uma faixa pra você colocar na cintura. E o melhor de tudo é que tem o bolso, tá? Pra você que vai curtir a festa. Pode colocar a chave do carro, o celular. E R$32,00 apenas. E tem muito mais, viu, gente? Aqui a loja tá cheia de novidades. Agora, olha essa parte aqui. De R$35,00. Gente, tudo muito lindo. Olha essa opção. Esse bolso aqui, super diferenciado em formato de coração. Com strass. Botão também, de cima até embaixo. E ele é manga longa. Detalhe também do botão super trabalhado aqui na parte da manga. E aí, eu tenho também esse modelo. R$35,00. Lembrando que tem muito mais no catálogo, tá, gente? A novidade chegou aqui agora. Vocês estão vendo em primeira mão. Tem vestido também. Tem macacão longo. Tem conjuntinho. Que já já vou mostrar tudo pra vocês. Aí, eu tenho aqui essa outra opção. Inspiração também. Olha só. Toda em listra. Manga longa. Essa aqui, ela vende muito, tá, gente? Já vende sozinha. Então, são roupas de qualidade. Que você vai comprar barato. Vendendo na sua cidade. Não vai ficar parado no seu estoque, tá? E pra você que quer começar o seu próprio negócio. Corre pra cá, tá, pessoal? Pra você que quiser conhecer a loja pessoalmente. Vem também. Pede a localização no WhatsApp com as meninas. Vai ficar também na descrição do vídeo. O link, tá? Pra vocês entrarem em contato. Essa aqui também tá muito linda, viu, gente? Apenas R$35,00. Olha só o detalhe na parte de dentro. Então, é uma peça de qualidade que vai agregar valor aí na hora da sua revenda. E aí, essa aqui não pode faltar, né? Quer chegar chegando. Olha só o tampo, que essa tá linda. Toda trabalhada no bordado. Aqui a parte da frente. Botão verdadeiro também, tá? Abre. Esse aqui é o tamanho P. E aí, manguinha bufante. Gente, tira a print dessa. Essa aqui vai acabar muito rápido. O legal é que aqui eles não repetem muito o modelo, tá? Então, você vai comprar uma vez. Compra logo tudo, porque a gente não sabe quando que vai chegar de novo. E aí, eu tenho essas aqui de R$29,90. Olha só, já muda o tecido. Essa aqui é no linho. Linda também com bordado. Botão. Lembrando que tudo que eu estou mostrando tem outras opções de cores. O detalhe aqui da manga, vou mostrar esse aqui, são dois botões, tá? Lindo demais também. Então, você vai comprar de R$29,90, vender aí de R$80,00. Gente, tem gente que vende por muito mais. Então, dá pra vocês ganharem bastante dinheiro. O lucro é garantido, tá? Aqui, mais uma opção também pra vocês. Olha só a golinha. Toda no bordado também, botão verdadeiro. E esse aqui é no linho. Outra no linho, que está super em alta. É um tecido que vende sozinho, praticamente. Também toda trabalhada no bordado. São modelos que estão vendendo bastante, tá? Aqui, eles são super antenados na moda. Como eu falei, eles enviam pra todo o Brasil. Forma de pagamento, depósito, transferência e pix, pra facilitar aí a vida de todo mundo. E agora, eu tenho aqui de R$37,00. Olha essa, no lese, gente. Essa aqui é sucesso em vendas. Babadinho na parte de cima. Esse aqui é o tamanho M, tá? Lembrando que tem tamanhos maiores também. Gripeir na parte da frente. E less, por ela toda. Não fica transparente. Tem outras opções de cores. E aqui, ó. Toda forrada. Que é o melhor de tudo. Olha só o forro. Toda forrada. Tem outras opções. Agora, essa rosa também, tá? É praticamente o estilo mesmo. O modelo que eu mostrei. E aí, outra opção. Com gripeir na parte da frente também, tá? E aí, mais uma opção. Qualquer uma dessas que eu estou mostrando agora, R$37,00. Lembrando que aqui tem muito mais. E tudo, olha só. Tem toda essa parte aqui, gente. São vários modelos de blusas. Então, tem de alcinha. Tem regatinha. Tem de manguinha pra atender o público moda evangélica. Eu estou mostrando apenas uma pequena parte. Mas aqui tem muito mais pra vocês. Tem as pretas, que não podem faltar. Pra você que quer fazer um fardamento também, fica super legal, tá? As pretas. E aí, eu vou mostrar agora a forma que vai. Você vai receber desse jeito aqui, ó. Vou mostrar um pouco aqui, que é muito legal essa parte. É dessa forma aqui que você vai recebendo o conforto da sua casa. Já chega dobrado. Com a etiqueta. A numeração também. Só no ponto de você entregar pro seu cliente. Agora, nós vamos andar um pouco, que eu quero mostrar essas novidades. Esses fardos aqui, ó. Nós ainda vamos abrir, tá, gente? Olha o tanto de fardo que chegou agora. E aí, quando vocês entrarem em contato, chamarem as meninas, elas vão mostrar as novidades pra vocês. Tudo isso aqui é novidade. E aqui nós temos vestidos. Agora, corre aqui pros vestidos. Vestidos de R$85, mas tem muito mais pra mostrar pra vocês, tá? Vestidos de R$85, todo trabalhado no LES. Forrado, tá? Aqui o forro, vou mostrar ao vivo. O forro, então, não fica marcando, não tem transparência, não encolhe também, não dá bolinha. Outro vestido, estilo chamise bem lindo, tá, gente? Ele é mid, abaixo do joelho. A golinha dele, com o botão na parte da frente. Aqui você pode regular também, tá? Pra dar uma cinturada, uma modelada e usar da forma que você quiser. A manga é longa, vou puxar aqui, ó. Manga longa também. E apenas R$59,90. Agora, esse conjunto aqui de R$59,90, gente, olha só o tanto que ele vai vender. Esse aqui tá muito lindo. Todo trabalhado também com strass. Costurado, tá? Não é colado com pérolas. Não é colado. O strass aqui é a parte de fora. Lindo pra dar um brilho, dar um caimento muito bom. E a parte de baixo é um shortinho. Então, pra você que quer usar um conjuntinho comportado, ele nem mostra a barriga. É só você puxar um pouquinho mais que ele fica bem comportado, tá? Apenas R$59,90. Outro modelo de R$59,90. Agora, esse aqui é pra acabar rápido, viu? Então, corre pra tirar a frente. Esse aqui não pode sobrar nenhum dele. Com bordado. Olha o caimento dele no bordado. Botou na parte da frente. A golinha. Manguinha bufante. O cos do short é alto. Tem bolso também. E não tem transparência, tá? Lembrando que aqui o pedido mínimo, a partir de R$300,00, vai enviar pra todo o Brasil. E você vai receber tudo isso no conforto do seu lar. E aqui tem toda uma equipe preparada pra atender todos vocês o mais rápido possível. É só você chamar nesse WhatsApp que tá passando no vídeo. Ou clicar no link que fica na descrição. Eu não mostrei nem tudo que tem aqui, tá, gente? A loja tem mais de mil modelos. É muito grande. Toda semana chega novidade. Então, faça o seu pedido pra você que quer começar o seu próprio negócio. Corre pra cá pra chamar as meninas no WhatsApp. E esse aqui foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau.